ZUM TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Hoje no ZUM TV Jornal nós voltamos a falar sobre os casos da Covid-19 que voltaram a preocupar em Nova Friburgo. Foram seis registros de mortes em uma semana esse assunto em destaque no ZUM TV Jornal, que vai mostrar também, minha gente, vocês viram que a Prefeitura de Nova Friburgo fez uma ornamentação bem bonita para o Natal aqui da nossa cidade? Pois é, o detalhe é que a Prefeitura já está tentando identificar os vândalos que depredaram o nosso material de ornamentação do Natal. É uma vergonha o que aconteceu em Nova Friburgo nesse final de semana, também em destaque nessa edição do ZUM TV Jornal, que vai mostrar também, aliás, nós já falamos na semana passada do plano de contingência para esse período de chuvas da Defesa Civil. Hoje tem uma reportagem completinha sobre esse assunto, beleza? Tudo isso e muito mais na edição dessa segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, que ó, subiu. Oi, gente, boa noite para todo mundo que nos acompanha, bom iniciozinho de semana, com vitória do Brasil fica melhor ainda, né? A voz, vocês viram ali na abertura do jornal, nós gravamos aquela abertura logo, logo que acabou o jogo do Brasil. Aí você imagina a minha voz, ainda mais depois daquele gol impedido lá do Vinícius Júnior, aí o coração não aguenta, berrei para caramba, mas agora acho que já está mais estabilizado. Aliás, o time inteiro gritou bastante aqui na TV Zoom. Então, olha só, ótima noite para todo mundo. Vamos com tudo pelos próximos dias, se Deus quiser, com boas notícias e com o Brasil para lá, para lá, para lá, de certíssimo e garantido nas oitavas da Copa do Mundo. Muito bem, vamos começar falando de assunto muito sério aqui no Zoom TV Jornal, que é a questão da volta da Covid-19 aqui na nossa cidade. As variantes voltaram a dar as caras aqui no nosso município, com um detalhe que a gente não gostaria de falar, com a certeza de que novas mortes já aconteceram aqui. Foram seis mortes na última semana. Vamos falar com a Isabela Chabot Show, que está de volta das férias, depois a gente vai comentar sobre as férias dela, que agora o assunto é sério. Né, Isa? Ótima noite para você, bem-vinda de volta. Vamos falar dessa questão da Covid que perturba a gente, né? Pois é, Fernando, boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente de casa. Infelizmente, abrindo o jornal de hoje com uma notícia muito séria, né? Só para o pessoal entender, já há algumas semanas a Prefeitura de Nova Friburgo vem dizendo, né, que vai divulgar somente os boletins semanalmente devido a essa queda. Só que o que a gente tem visto, o que assustou a população no último boletim divulgado, na última sexta-feira, é que queda não é o que está acontecendo agora. Infelizmente, o boletim, a gente tem até para mostrar para vocês essa publicação, traz aí o número de óbitos confirmados em 991. O que quer dizer que comparado ao boletim de uma semana ainda atrás, ou seja, da outra sexta-feira, resultou em seis mortes por Covid-19 em uma semana. Nova Friburgo não chegou a marcar isso com frequência nem no ápice da Covid. Então, foi um dado que assustou a muita gente. Além disso, nesse boletim, a gente comparando os positivos confirmados, tem 151 novos casos positivos que foram aí notificados. Agora, partindo para a próxima tela, a gente tem também o aumento da testagem, da procura por testagem aqui no município. Olhem só esse número. Foram 1.705 testes procurados entre os dias 19 e 25 de novembro. Destes, 468 testes estão positivos, 27,45%, e 1.237 friburguenses que negativaram, pouco mais de 70%. Com mais que o negativo é alto, o quantitativo de procura é maior ainda e o positivo, tão quanto o que a gente vinha vendo na cidade. Mais um alerta de que a Covid não foi embora e, infelizmente, está voltando com tudo. Seguindo ainda para a próxima tela, trazendo um boletim informativo dos próprios boletins da Prefeitura, a gente vem com as taxas de ocupação de leitos referentes à semana passada até então. O número de internações também foi visto aí um aumento com relação à ocupação de leitos hospitalares exclusivos para a Covid-19. Nas unidades públicas e privadas de Novo Friburgo, tem uma taxa média de ocupação de 35% e nas enfermarias de 38%. Só que a gente, obviamente, dá destaque aí para o Hospital Municipal Rósertã, que é onde a população procura o leito, a grande parte da população friburguente, que é dependente do Rósertã e não só de Novo Friburgo, de região também, da região. Então, tinha ocupado aí 10 leitos de enfermaria, ou seja, 100%, e também apenas 3 leitos de UTI que estão disponíveis e estavam ocupados. Então, até semana passada, o Rósertã ocupava 100%, ou seja, se uma pessoa, dependendo, chegasse lá precisando de um atendimento, talvez já não teria espaço. E isso é algo muito chocante que a gente tem que estar em muito alerta. Bom, um ponto que eu gostaria só de refletir junto com você é que você viu uma diferença no número que eu disse do geral da Prefeitura de casos notificados e dos positivos, né? Da testagem semanal. Sempre houve essa diferença durante a pandemia. A quantidade de casos que a Prefeitura notificava naquele testagem diário em 24 horas sempre era diferente dos casos notificados. A Prefeitura já esclareceu que isso tem diversas motivações, mas principalmente sobre a frequência com que isso é cadastrado no sistema nacional, né? Do SUS aí, aquele... A nível nacional mesmo que você vê repercutir para todo o país. Então, por isso, há esse déficit. Mas a gente sempre está monitorando aqui se a Prefeitura vem compensando esses dados e à medida que eles vêm entrando. Mas, de qualquer forma, dado maior, dado menor. Não tem, aliás, nada menor nesse boletim dessa última semana comparado ao que a gente estava vivendo, né, Fernando? Infelizmente, esses boletins hoje mostram que Nova Friburgo está, sim, vivendo aí uma nova crise com a Covid-19, algo que a gente não queria entrar. E, Isa, falo mais. Até como filho de médicos, eu aprendi que a gente não deve tratar a medicina como números, né? Ah, é o leito tal, é o leito tal. Não, são pessoas. E você vendo aquela primeira tela que você trouxe, chegando a 991 casos de mortes aqui em Nova Friburgo, me faz deduzir que nós vamos chegar a mil mortes no futuro próximo, o que é muito ruim. Estamos falando de números, mil, mais de mil mães, mil pais, mil filhos, mil mortes, mil tragédias que aconteceram nas vidas dos seus parentes e amigos. Então, realmente, é um caso para a gente pensar. Já há uma recomendação da Prefeitura para o uso de máscaras em determinados ambientes. Secretária de Saúde já bateu o martelo, já frisou aqui no TV Jornal, é importante que as pessoas tomem suas doses de reforço, que é um represamento muito grande, né? No público, adolescente, para cima, que não tomou vacina. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né, Isa? Exatamente. Só para finalizar, acho que é um acréscimo também. Você chamou atenção para o número de mortes. A gente lembra que em 2011 tivemos uma catástrofe aqui em Nova Friburgo que morreram um pouco mais de mil pessoas e a gente está chegando próximo a essa marca. Só que eu acho que a grande diferença é que quando houve a catástrofe, era algo natural, ninguém podia prever, aconteceu. A Covid aconteceu, mas diferentemente a gente tem uma forma de tratar que é com a vacina. Então, o caminho está, né? As pessoas precisam procurar. A vacina é disponível em vários dias aqui na cidade, em várias localidades diferentes. Então, a única desculpa é quando a pessoa realmente não quer se vacinar, porque oportunidade ela tem. Sem dúvida. Isa, vou aproveitar seu gancho para chamar a próxima reportagem. Obrigado, você volta daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, a Isa falou que a vacina é a prevenção, né? Para a gente evitar essa tragédia da Covid-19. Agora, essa reportagem que nós vamos mostrar também é a prevenção para a gente evitar uma possível nova tragédia caso aconteça climática aqui em Nova Friburgo. O que é? Defesa civil cada vez mais preparada para atuar aqui em Nova Friburgo no caso de emergência. O plano de contingência para essas chuvas que estão chegando aí mais fortes a cada dia já está prontinho. É a nossa defesa civil preparada para ajudar a população no caso de emergência que a gente espere que não precise. Vamos ver na reportagem. Monitorar possíveis desastres, responder de forma rápida em casos de ocorrências e, principalmente, fazer com que imagens assim não se repitam. Com este objetivo, o novo plano de contingência para chuvas foi divulgado pela Defesa Civil de Nova Friburgo. O plano de contingência municipal é de extrema importância porque ele engloba todos os órgãos envolvidos no sistema municipal de defesa civil. E ele estabelece critérios e ações a serem desempenhadas por esses órgãos em caso de ocorrência de desastre. Então, torna muito mais ágil o atendimento à população, torna melhor o serviço prestado à população friburguense. Dentro do plano de contingência tem um grupo formado que se chama Grupo de Ações Coordenadas. Dentro desse grupo estão todas as agências envolvidas no plano. Então, foi montado um grupo de WhatsApp onde ali, de acordo com a demanda, a gente coloca ali a demanda e vai acionando os órgãos que forem necessários para cumprir aquela missão. E para estar preparado para a próxima temporada de chuvas, algumas atualizações no plano também foram feitas, incluindo monitoramento e atendimento a novas ocorrências. Esse ano, nós acrescentamos no plano os desastres de tempestades de vendaval de granizo, que não tinha no ano passado. Foi criado também um plano de rompimento de barragens, que vai ser atualizado assim que a concessionária passar para a gente estudo, que vai ser realizado por uma empresa contratada por eles. Simulado operacional do plano de chuvas intensas com a desocupação de áreas de risco, acionamento da Serene e evacuação da área de risco ali daquela localidade. E além de todas essas novidades, a rede de atendimento também foi reforçada. Para esse período do ano, a gente cria, a gente chamava do plano interno nosso, é o plano verão. A gente cria, a gente aumenta o nosso número do efetivo, a gente já otimizou, todas as viaturas nossas foram manutenidas para não ter problema de perder uma viatura nesse período crítico. A gente tem contato dentro de algumas comunidades que a gente considera de mais risco para já passar para a gente alguma situação prévia de possíveis ocorrências, de possíveis vulnerabilidades dentro daquela localidade. estamos fazendo uma campanha para ampliação do cadastro de pessoas cadastradas no IDAP, que é o sistema SMS, que envia mensagens ali, previsões de chuvas fortes para todos os munícipes. Para se cadastrar no IDAP, basta você mandar uma mensagem SMS para o número 40199 com o seu CEP. Automaticamente, você vai começar a receber mensagens de previsões de chuvas. Com todos os pontos alinhados, agora é o momento de colocar em prática, fazendo com que esses registros fiquem no passado. Então, a gente aciona todos os órgãos, a gente encaminha agora e vai encaminhar esse plano para eles e vamos fazer agora segunda-feira um teste, um simulado de mesa, vai acontecer aqui no auditório da Secretaria. É para a gente, hipoteticamente, a gente vai inventar um tipo de desastre para ver a resposta daquele órgão, saber que, e afinando os detalhes, para no caso de uma situação real, a gente está mais alinhado. Sabemos que, às vezes, conforme a situação, alguns erros podem ocorrer, mas o intuito desse treinamento é para a gente mitigar e afinar mais a resposta, tanto da Defesa Civil como dos outros órgãos envolvidos nesse plano. Vou dar uma dica para vocês. Qual a Defesa Civil de Nova Friburgo que é sem sombras de dúvidas, depois de tudo que nós passamos a partir de 2011 com o intercâmbio que eles fizeram com o Japão e tudo, sem dúvida, das melhores Defesas Civis do Brasil, mais preparadas para esse tipo de caso. Então, qual a Defesa Civil vamos respeitar tudo o que eles passarem para a gente porque é sucesso, beleza? Vamos falar agora das obras de drenagem do centro da cidade que evoluíram, já tem mudanças no trânsito, a gente vai mostrar na tela aí para poder fixar bem para vocês, que é o seguinte, olha só, gente, com essa continuidade as novas alterações são, novas ruas interditadas. Trecho da rua Prefeito José Eugênio Miller entre os números 197 e 161 e trecho também da rua Augusto Cardoso do número 36 ao 58, cruzamento entre as vias, tá? Essa mudança foi feita pela Esmomo, deixa aí como orientação para que os condutores trafeguem pela rua Professor Eugênio Miller que acessem agora preferencialmente a rua Professor Menezes Vanderlei via que antecede o canteiro de obras para acesso à Avenida Conte Bittencourt, beleza? Então, vamos fazer essa rota alternativa aí para você que costuma trafegar por essas vias para não ficar parado no trânsito aqui de Nova Friburgo e ter paciência porque as obras são necessárias para um bem maior para a nossa cidade, beleza? Paciência tudo nessa hora Vamos para o próximo bloco Vocês viram como a cidade estava bonita no final de semana? Quem andou ali pela avenida no centro da cidade viu que realmente a ornamentação da prefeitura foi bem bacana só que sempre tem o espírito de porco não vou falar do porco porque o porco é um bichinho bonzinho que a gente deve respeito são os verdadeiros boçais os animais que tem por aí vocês vão entender no próximo bloco o que aconteceu e a prefeitura está na cola deles vocês vão entender já já A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam se alguém conquista a gente celebra junto este é um sentimento que nos move realização é nosso princípio nossa razão por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um e assim reunimos clientes e amigos por todo o país consórcio Canopus 22 anos a arte de realizar AXS Saúde especializada em planos de saúde conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ totalmente personalizadas para você sua família ou empresa faça como nossos 18 mil clientes seja AXS você também AXS Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis Associe seu negócio a boas oportunidades Acianf seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo o desenvolvimento e a cidadania na Acianf sua empresa terá acesso a divulgação serviços profissionais em várias áreas convênios e descontos exclusivos não perca tempo associe-se já Acianf seu sucesso começa aqui Black Friday de Negociações Energiza A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia por isso pensando em te apoiar preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão para negociar é só falar com a Giza pelo site giza.energiza.com.br Energiza transformar a sua vida é deixar ela mais fácil Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para estar representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa você e sua família são fechaduras puxadores cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer por isso tenha uma só certeza em todos os seus momentos tem que ser estão Estamos de volta para falar que a Prefeitura de Nova Friburgo deixou a nossa cidade bem bacaninha no eixo central de Nova Friburgo tudo iluminadinho com uma ornamentação legal bonito mesmo muita gente falou que tinha anos que não via a cidade tão bonita tão iluminada tão bem ornamentada só que porém entretanto todavia sempre tem aquela galera do mal do contra que acaba deixando o clima daquele jeito vamos fazer o seguinte Rafa vamos chamar Isabela vamos chamar Isabela primeiro para falar com a gente acho que a Isa pode chamar essas imagens e até comentar que a Isa já chegou de férias pegando a cidade iluminada mas com a má notícia que a galera quebrou por exemplo algumas peças inclusive a iluminação que tem na avenida ou Isa conversei com o vereador ontem me falou que deve ser alvo de vandalismo também que algumas luzes estão apagadas o que a gente está podendo divulgar dessa história por enquanto Isa Pois é Fernando primeiro comentando do que você já disse realmente Nova Friburgo está lindo voltei de Fortaleza com esse impacto de ver a cidade dessa forma e não são só nós friburguenses que temos esse impacto os turistas também tem essas imagens por exemplo que você está conferindo é de algo inédito que foi promovido aqui em Nova Friburgo que é uma parada de Natal é um desfile que está acontecendo na Alberto Brown todo sábado até o Natal com exceção da semana do Natal que será na sexta-feira eu presenciei esse desfile fui à rua assistir primeiro destaque lindo para muitas famílias um ambiente muito agradável as crianças encantadas com o Olaf com as árvores de Natal enfim tudo que vinha era um show à parte tinha esses carros decorados para o Natal tinha trenzinho enfim esse vídeo aí é das redes sociais do próprio prefeito Johnny Michael foi um show à parte muito lindo mesmo e as ruas lotadas então além desse desfile que você está confiando a gente tem também o que você já destacou a avenida que está linda as praças que estão lindas enfim Nova Friburgo esse ano realmente está dando um show nessa decoração de Natal só que isso aí está indo em contrapartida com o mau caráter que infelizmente existe em qualquer lugar e a decoração de Natal de Nova Friburgo foi vítima e logo no primeiro dia porque tinha acabado de inaugurar e o vice-prefeito Serginho colocou até uma foto nas redes sociais a gente vai exibir essas imagens agora desse bichinho que está lá na praça do centro de turismo que foi vandalizado e não para por aí a prefeitura relatou pode até ir deixando na tela essa imagem de vandalismo mas a prefeitura relatou por volta das redes sociais que apenas um dia diversos objetos da decoração tinham sido alvos dos vândalos houve também roubo de cabos e refletores que estão compondo aí essa decoração o que é um completo absurdo porque de nada adianta haver investimento que sai do bolso do próprio Friburguense que paga os impostos que cumpre com as suas obrigações e tem aí espera o final do ano para ter uma linda decoração como essa para em apenas um dia ser vandalizado o Fernando falou por exemplo da luz da avenida como está lindo aquelas estrelas com uma estrela cadente compondo a avenida inteira ali já tem parte que foi depredado tem pedaços que pararam de piscar o piscar pisca não está funcionando a prefeitura tinha até postado alguns fios porque os fios estão sendo arrancados assim então eu não sei o que que passa na cabeça de pessoas que são tão infelizes a ponto de algo que é tão bonito o natal que é tão mágico tanto pela parte obviamente da magia do papai noel mas pela parte religiosa também que marca um símbolo tão bonito para religião para um todo para essa parte do bem a gente vem com contraste por parte da população que está querendo fazer o mal então o que a gente tem de recado para você é que a prefeitura também frisa se você vê alguma situação como essa de vandalismo denuncie chame a guarda civil municipal chame a polícia o número que você pensar na sua cabeça na hora filma e denuncia e para os que fizeram a prefeitura já mandou o recado as câmeras da cidade inteligente estão identificando as pessoas que vandalizaram essa decoração e não vai ficar barato e algo mais que justo porque se tem uma coisa que não foi barata foi essa decoração a prefeitura investiu muito alto como eu disse com o dinheiro do povo friburguense que paga seus impostos a fim de ver um retorno como esse na saúde enfim mas também na cultura nas festividades e não é possível não tem dinheiro nenhum que venha tão fácil para ser destruído dessa forma então Fernando o resultado é esse a prefeitura disse que não vai deixar barato não pode deixar barato me vem várias coisas na cabeça quando eu soube dessa notícia como por exemplo dá vontade de pegar um imbecil desse e falar assim vai na tua casa e quebra a tua casa quebra o vaso da tua sala mas o cara desse não tem nem cuidado de ter uma casinha arrumadinha estou falando de luxo não uma casa arrumadinha uma casa bacaninha hoje ele se sinta bem num ambiente saudável de progresso ele não tem isso que a pessoa que quebra o patrimônio público não cuida bem da própria casa é certo isso é uma pessoa que não tem absolutamente nada na cabeça o que se espera é que a prefeitura de fato consiga identificar claro o maior interesse da própria prefeitura com certeza e que a justiça seja feita mas não é trocar por cesta básica não deixa um malandro desse na cadeia deixa um cara desse penar um pouquinho com as parcerias da prisão para ver o que acontece com ele aí que eu quero ver se ele vai achar bacana sabe por que Isa minha esposa até falou o cara deve ter quebrado ali o chifrinho lá da rena sei lá que bichinho aquele ali da ornamentação deve ter rido está fazendo ficou você sabe o que eu tenho vontade de fazer né Isa eu te conheço sabe sei sim pronto vamos lá Isa é pra fechar te dar boas-vindas agradecer você ter voltado porque nós o Rafa pode botar na tela aí nós tivemos as imagens aqui de um flagrante de um paparazzi durante suas férias flagrou você cantando numa praia em Fortaleza e eu fiquei sabendo a princípio como é que é a apuração de jornal pra gente entrar rápido fiquei sabendo que você estava sem a grana pra poder pagar o couvert enfim tudo que vocês consumiram lá no bar você acabou dando uma canja pra pagar o serviço mas não foi bem isso né Isa não não foi Fernando pelo contrário estava até elogiando contando pra vocês das minhas férias tem uma coisa que eu aprendi lá em Fortaleza que é grandes artistas não tinha lugar que a gente ia que tinha alguém que não estava mal todo mundo cantava muito bem a nível assim de estar em destaque nacional e eu canto né e aí músico quando vê músico não se controla eu comecei a playlist estava boa e a gente conversando toda hora com o cantor pedindo música eu fui subir pra cantar ainda cantei outras músicas que graças a Deus não postei que se não ia vir parar aqui no Zoom TV Jornal mas foi só uma brincadeira muito agradável lá e eu curti muito as minhas férias mas é bom estar de volta é bom ter rotina também muito bom ter você de volta valeu Isa um beijo pra você obrigada tchau tchau pessoal a gente faz a farna ainda teve outra coisa mas eu não vou entregar o que foi não ao longo da semana a gente desgasta esse assunto aí porque tem mais coisas das férias Isabela Chabot Show mas vamos deixar pros próximos capítulos olha só vamos falar agora de um evento bem bacana que rolou gente no Friburguense foi um jogo beneficente entre os amigos da Chapecoense e o Friburguense Master pra levantar fundos justamente pra casa da criança e do adolescente a nossa equipe marcou presença vamos ver 28 de novembro de 2016 há exatos 6 anos o voo 2933 da Lamia que transportava a equipe da Chapecoense rumo a final da Copa Sul-Americana terminou de forma trágica agora são 4 horas 10 minutos horário de verão estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais o avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín no acidente 71 pessoas entre tripulantes dirigentes do clube jornalistas e atletas morreram a saudade por quem se foi no acidente permanece até hoje mas a dor foi transformada em ação e solidariedade para ajudar quem precisa um golaço também fora de campo desde então o grupo Amigos da Chapecoense que surgiu em memória do zagueiro Felipe Machado uma das vítimas da tragédia promove jogos beneficentes em prol de instituições que realizam trabalhos sociais e dessa vez o desafio foi contra o time master do Friburguense é uma satisfação muito grande é um orgulho muito grande a gente estava com o presidente agora ali numa ligação de vídeo e vou repetir as falas do presidente que esse projeto perpetua e que a gente consiga fazer mais e mais vezes em mais lugares e consiga contribuir com instituições muita gratidão a Chapecoense gratidão a esse público que veio a cidade de Friburgo e claro sempre em memória do Felipe e a todos que nos tiraram que nos tiraram a gente deles e eles da gente e depois de relembrar toda a história é hora de bola rolando e com presença em peso da torcida Friburguense que contribui para o espetáculo e para a solidariedade é que toda a renda do jogo será destinada para a casa da criança e do adolescente de Nova Friburgo que realiza o trabalho de acolhimento e proteção de vítimas de violência ou abandono Somos uma OSC uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e a gente precisa ir para os municípios para fazer o nosso trabalho então quando a gente convidou os amigos da Chapecoense para vir fazer o evento aqui no município foi com o intuito de arrecadar uma verba para a gente conseguir comprar um veículo para a instituição para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho porque faz parte a prática do nosso trabalho ir nos municípios fazer visita domiciliar e visita institucional para isso a gente precisa de um veículo que esteja em condições então tudo que for arrecadado hoje com o evento será para a aquisição desse veículo para a casa da criança e do adolescente aqui em Nova Friburgo E com essas e outras iniciativas é que o esporte cumpre o seu papel de conectar as pessoas promovendo o bem-estar e nos tornando seres humanos uma coisa tão triste que aconteceu nessa tragédia que aconteceu e você vê hoje o povo está saindo o povo está vindo da rua Covid também afastou poucas pessoas isso aí vem unir a todos então seria importante o Friburgo vai estar sempre aqui de portas abertas Ah, e antes que eu me esqueça você quer saber quem ganhou a partida? Mais uma vez foi a solidariedade bacana demais o Juan bateu no cantinho ali e tal pô, tirou onda lacração pura o Juan olha só gente ontem também teve um evento bacana que foi a final da Copa Passaporte para a Vitória o Campeonato de Olaria temos imagens aí que a final foi entre Alto de Olaria e o Barroso após a partida que foi pra lá de emocionante disputada o jogo foi decidido nos pênaltis e olha aí cobrança de pênalti Felipe Cabral marcou o último pênalti levando aí a competição para o Barroso 5x3 e claro eles acabaram soltando gritos de campeão mas bateu bem demais também não era Juan Vitor não mas Felipe Cabral tirou onda parabéns ao Barroso parabéns mais uma vez à organização também do Passaporte para a Vitória que tem feito campeonatos muito legais aqui em Nova Friburgo beleza? e também parabéns à galera do Alto de Olaria que conseguiu chegar até a final todo mundo que participou muito bem minha gente vamos para o próximo bloco para falar sobre desfile das escolas de samba você sabe qual é a ordem certinha, certinha, certinha você vai saber daqui a pouquinho fica aí vem aí a caravana toda manhã por Nova Friburgo semanalmente você vai conferir todas as belezas e histórias que a nossa cidade guarda direto dos distritos e bairros Centro Amparo Muri Campo do Coelho Conselheiro Paulino Rio Grandina Lubear São Pedro da Serra e um programa direto dos bairros de Olaria Cônigo e Cascatinha é no dia 28 de novembro às 10h30 da manhã aqui na tela da Zoom baixe nosso aplicativo no seu smartphone e embarque com a gente nesta caravana em tempos tão confusos nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta o Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram a dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra está amando morar pertinho de tudo a Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard apesar de tudo sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você o Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade oferece bife self-service aquilo e prato executivo todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado para você que busca saúde e bem-estar o Poabre é a melhor opção aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção Poabre Avenida Conselheiro Júlio Zarp no Espaço Arte Música 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 Estamos de volta para falar que foi sorteada a ordem dos desfiles da Série A do nosso Carnaval 2023 aqui em Nova Friburgo. Vamos botar na tela para vocês poderem acompanhar como é que ficou. Olha só, o Grupo A ficou o seguinte, Unidos do Imperador vai ser a primeira a desfilar. Logo depois veio Bola Branca, Raio de Luar e Globo de Ouro. Beleza? Essa é a ordem então para a galera dos blocos Série A, na verdade, agora é o Grupo A do Carnaval 2023. Tá bom? Vocês poderem se organizar. Nós já passamos anteriormente qual era a ordem do pessoal das escolas do Grupo Especial. Muito bem, e vai ter Carnaval. Lembrando que o Carnaval está previsto pela Prefeitura de Nova Friburgo em fevereiro. Não vai ser mais aquele Carnaval fora de época que nós tivemos esse ano em função do avanço da Covid-19. Beleza? Hoje vocês sabem o que tem no nosso Zoom TV Jornal? Hoje é dia daquela cavadinha marota, só que não é ao vivo. Zuri Maurer não está aqui. Zuri Maurer teve que gravar o programa e teve um compromisso, mas deixou a cavadinha dele. Quem será, quem será que está no programa hoje? Vamos ver. Pesado torcedor real, querida eleitora real. Após assistir mais uma participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo do Catar, estaremos iniciando os trabalhos para a gravação da edição desta noite do programa Cidade Real, que tratará de um assunto extremamente importante, que vem preocupando e afligindo a comunidade friburguense no que se refere à importantíssima e indispensável prestação de um serviço público que é considerado pela Constituição Federal como sendo essencial. e que, no entanto, em nosso município ainda se encontra sob um cenário frágil, instável e, sobretudo, inexplicável, uma vez que este serviço continua sendo prestado pela empresa sem qualquer contratação. Precisamos estar atentos, vigilantes, para não termos, novamente, aquela famosa, famigerada, e eu diria, pândega, aventura amarela. Com essa dica, tenho certeza absoluta que você já sabe qual o assunto será tratado pelo seu diretor-geral, que aqui comparece, mesmo nesta segunda-feira, quando tivemos novas emoções. Vale assistir, acompanhar, hoje, a partir de 22 horas, pelo canal local de sua TV por assinatura, assim como pelas concorridas redes sociais da emissora. Faça como sua seleção, não perca! Boa, Zorizinho! Então, hoje, 10 horas da noite, no programa Cidade Real, uma entrevista com o Alexandre Colonese, diretor-geral da Nova Faol, que vai falar sobre esse embrólho do transporte público aqui em Nova Friburgo, que, vamos combinar, no ano passado, quando nós estávamos preparando o especial de fim de ano com aquelas retrospectivas, né, que nós passamos nas duas últimas semanas do ano, né, basicamente, na última semana de dezembro, início de janeiro, a gente estava falando aqui, poxa, pelo menos o assunto do transporte no ano que vem, esse ano agora, vai ser superado, né? Você acredita que a gente vai ter que botar na retrospectiva, mais uma vez, a não solução da licitação do transporte? Pois é, até quando? Será que até a retrospectiva de 2023 isso já acaba? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, vamos acreditar. Isso aí. Próximo bloco, Previsão do Tempo. Fica aí. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família são fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Para te atender melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia. Por isso, pensando em te apoiar, preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas, até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. Para negociar, é só falar com a Giza pelo site giza.energiza.com.br. Energiza. Transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. De volta então com a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, aqui em Nova Friburgo. Amanhã é aquele diazinho de sol com algumas nuvens, mas tem sim período de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 18, máxima de 22 graus. Quando você vê esse 90% aí, aprende comigo. 90% vai molhar. Infelizmente. Por que felizmente, Fernando? As plantinhas têm que ser enregadas e tal, mas eu não gosto de chuva. Eu gosto só do calor. Aquele sol escorrendo aqui, assim. Tá bom, gente. Chega de papo furado. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do TV Jornal. Espera aí, só mandar um abraço para a dona Maria, que ontem me encontrou no Hortifruti. Falou que assiste o Jornal todo santo dia. Dona Maria, um beijo para a senhora, para o seu marido, para o seu filho, todo mundo que acompanha a gente todo dia. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho